Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos segundos anos aí da Escola Kaique. Sejam todos bem-vindos para mais uma videoaula nossa aí, certo? Hoje vamos começar o conteúdo para valer da disciplina de segundo ano. Já dei uma prévia para vocês na última videoaula, né? Estou lendo ali ainda os trabalhos de vocês, as entregas, enfim, está em processo de leitura e revisão. Então, hoje vamos começar aqui com os indicadores sociais propriamente ditos, né? A parte 1, são vários indicadores aí, né? Então, nós vamos dar início a essa disciplina aí, a esse conteúdo, na verdade, que é bastante importante aqui para a disciplina, né? Os indicadores sociais. Muito bem. Nosso país, né, conta atualmente aí, na data de hoje, né, com uma população estimada em 212.911.842 habitantes. Está no site do IBGE, né, quase 213 milhões, portanto, de habitantes. E é uma estimativa, né, do nosso Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, né, que é o IBGE. Como vocês sabem, tem um processo de censo que está em andamento, né, muito precariamente em relação ao que deveria ser, né, já deveria ter sido feito o ano passado, porque quanto a pandemia é compreensível, né, que não foi realizado esse processo, mas, como eu já disse para vocês, houve um corte de verba neste ano para essa realização desse censo, para chegar a um número bem mais próximo do real, que não seja uma estimativa, né, porque como é que é feita a estimativa, né, como é que a população é atualizada nesse intervalo de 10 anos de cada censo, né, 2010 foi o último censo, tá, e aí 2015 ali, você quer saber a população, né, como é que ela está, bom, em vez de fazer um censo, que é a forma mais precisa, né, só que é muito caro, é muito, é um processo muito longo, grandioso, enfim, demanda muita verba, se faz estimativas, né, só que, claro, não dá para ficar sempre fazendo estimativa, porque chega um momento que se perde, né, tem que haver um novo censo, que é o caso, né, seria de 2020, agora 2021, se espera que se consiga concluir, né, para chegar a um número próximo do real, né, e como é que é feita a estimativa? Bom, é feito, né, pegando todo o total de número de nascimentos, né, da população, registrados em cartórios, hoje é tudo online, né, são todos interligados de forma online, os cartórios brasileiros, né, então pega o total de nascimentos, né, soma com o número do último censo realizado, no caso de 2010, né, foi o total, soma o total de nascimentos, nascimentos, se soma o total de imigrantes, né, de pessoas que vieram de outros países para morar no Brasil, né, se tem uma estimativa próximo desses números, né, só que não é um número exato, é difícil de conseguir, mas existe uma estimativa de como conseguir isto, né, soma, então, o total de habitantes do censo de 2010, mas o total de nascimentos que teve no período que tu quer, de 2011 a 2015, no caso, né, que é a nossa referência, soma junto, também soma o total de imigrantes, né, que vieram aí de outros lugares para morar no Brasil, e subtrai, né, diminui desse total o número de óbitos registrados nos cartórios, né, no período, e o número de emigrantes, né, subtrai também, que é as pessoas que saíram, que foram embora do país, tá, emigrantes com E daí, né, tem o I imigrante e o E imigrante, né, o I imigrante é aquele que vem de fora, o E imigrante é aquele que saiu, né, que foi embora para outro lugar, né, então é assim que se faz o cálculo de estimativa, né, só que isso tem um limite, né, de chegar próximo do número real, né, o número real realmente é o censo, né, as pessoas contratadas, os recenseadores, né, contando de rua em rua, de casa em casa, enfim, quantas pessoas ali habitam e vão anotando isso tudo para chegar na população atual. E isso tem uma série de implicações, né, importantes na distribuição de verbos, por exemplo, né, que o governo faz para os municípios, para os estados, enfim, que é de acordo com a população existente, né, então se esse número aí está muito defasado, acaba ocorrendo distorções, indo mais ou menos verbos para vários lugares aí, né, enfim, que acabam perdendo ou ganhando demais, né, se os números estiverem distorcidos, então, aí a importância, né, um exemplo pequeno, né, da importância de se ter o número da população do país atualizado, tá, bem, aqui no nosso estado, né, temos atualmente aí 11 milhões e 455 mil habitantes, né, em média, também estimativa, tá, também é por estimativa, então, só por curiosidade aí do nosso estado, mas eu busquei dados dados atuais, né, do próprio IBGE, né, tudo que está no IBGE é dado quente, a fonte quente, enfim, e temos que, devemos, então, considerar como dados oficiais, ok? E lá no IBGE, o que que eles têm aí de mais recente, né, uma reportagem lá de 2019 2019, falando aí de vários indicadores, né, nós vamos tratar hoje aqui basicamente de esperança de vida ao nascer, né, expectativa de vida e taxa de mortalidade de forma geral, né, infantil, enfim, de várias faixas etárias aí, né, de idade. Então vamos ampliar aqui agora pra vocês terem uma visão maior aí desta reportagem, tá, isso da agência de notícias do IBGE, né, então, de lá que foi retirado. Taxa de mortalidades, né, antes de um ano de vida é de 11,9 óbitos por mil nascimentos, atualmente, né, então a mortalidade infantil, pessoal, ela é considerada aqueles, as crianças que vêm a óbito, né, antes de completar um ano de idade, o primeiro ano, o primeiro aniversário, né, e o que que leva a acontecer essa mortalidade em específico, né, o que leva as crianças a morrerem, né, antes de completar o primeiro aniversário? Basicamente é a falta de saneamento básico, tá, nas regiões, nas localidades onde essas crianças nascem, né, condições de higiene, portanto, precárias, tá, e isto acaba sendo um problema, porque o recém-nascido, né, ele não tem o sistema imunológico todo formado, é, plenamente formado, né, digamos assim, ele vai, ele vai, é, completar o ciclo de formação durante o primeiro ano, justamente o primeiro ano de vida, né, portanto, então, a criança, ela é muito frágil a patógenos, né, bactérias, vírus, enfim, se não for muito muito bem cuidado, né, qualquer coisinha pode afligir aí o seu organismo e levá-lo a óbito, né, então, é, a saúde é muito frágil, né, de uma criança que não completou um ano de idade ainda, e aí temos essa taxa de mortalidade infantil, que já foi muito alta no Brasil, tá, entre 1940 e 2019, mortalidade infantil apresentou declínio, né, da ordem de 91,9%, né, gigantesco aí, quer dizer o que é isso, né, o que esse indicador nos mostra, que houve uma melhora nas condições de higiene e saneamento básico, né, é aquela historinha, né, cada um real investido em saneamento básico se economiza 4 reais em saúde, tá, isso é certeiro e provado e comprovado e recomprovado por estudos, tá, e tem a taxa de mortalidade depois entre 1 a 4 anos, né, de idade, diminuiu 97,3%, também tendo um sucesso muito grande aí nesse indicador, tá, onde foram poupadas aí aproximadamente 135 vidas de crianças menores de um ano para cada mil nascidas vivas e 198 vidas de até 5 anos, tá, 1940, a taxa de mortalidade na infância de até 5 anos era de aproximadamente 212 óbitos para cada mil nascidos, em 2019 esse número está em 14, né, por mil nascidos, olha o tamanho da redução que teve aí nesse período. Claro, se nós for pegar o Brasil dividido por regiões, onde é que vai estar a maior parte dessa mortalidade hoje, né, nas regiões norte e nordeste, que são as mais pobres do país, as que são mais deficitárias em saneamento, tá, não quer dizer que aqui no sul não esteja nada, no sudeste também não, no centro-oeste também não, tem, só que no número bem mais baixo, né, mas as que puxam esse número para cima aí são o nordeste e o norte, tá, tá, então aqui está a tabela completa, né, lá do site do IBGE trazendo esses números aí, depois quem quiser ver com mais detalhe volta ali, dá um pause, né, e tira uma noção aí dessa, dessa tabela. Aqui nós temos, né, a esperança de vida, né, em anos ao nascer, entre 2000 e 2015. né, vejam que ali uma ascensão, né, esperança de vida em anos de 70 em 2000, né, pra mais 75 ali, né, pelo gráfico em 2015, tá, e o que que temos de mais atual, né, nisso aqui? Isso aqui, lembrem, né, a nível de Brasil, né, daqui a pouco nós vamos começar a esmiuçar esse indicador aqui um pouco. Em 2019, a expectativa de vida era de 76,6 anos em média, né, vejam aí que passou de 75 já em 2019, né, em 2020, deve estar em 77, tá, uma pessoa nascida no Brasil em 2019 tinha expectativa de viver em média até os 76 anos, né, quase 77 aí, e isso representa um aumento de 3 meses em relação a 2018, 76,3 anos. Lembrem que isso é média, tá, pessoal, não é números exatos, tá, a expectativa de vida dos homens passou de 72,8 para 73,1 e a das mulheres foi de 79,9 para 80 anos. vejam a diferença que tem aí quando a gente divide entre homens e mulheres, né, na expectativa de vida, o quanto as mulheres têm uma maior expectativa de vida do que os homens, e já vamos analisar porquê, né, a probabilidade de um recém-nascido não completar o primeiro ano de vida era de 11,9 para cada mil nascimentos, ficando abaixo da taxa de 2018, que era 12,4, né, a mortalidade na infância, crianças menores que 5 anos, também declinou, como já mostrei ali, tá, entre as unidades de federação, maior expectativa de vida foi verificada em Santa Catarina, né, quase 80 anos, com 3,3 anos acima da média do Brasil, e a menor no Maranhão, com 71,4 anos, tá, e a menor taxa de mortalidade infantil no Espírito Santo, né, e a maior no Amapá, lá no Norte, né, com 22,6, como eu tinha dito, né, então no Norte, Nordeste, ali é onde puxa mais pra cima esses números. Então, essas informações estão disponíveis aqui no site do IBGE, no site da Previdência Social, tá, pra vocês terem uma noção aí desses números. vamos lá, aos 50 anos, né, a população de 50 anos, expectativa de vida de 11,8 anos mais alta do que era em 1940, pra essa população, né, então, para os homens esse aumento foi, aí, aí, eu tenho que verificar aqui, reduzindo, porque ficou a arte me sabotando aqui, é, em cima, justamente, ali, do, do texto, né, mas eu já confirmo aqui, pra vocês, esses números, pegando a reportagem, por completo, aqui, né, então, em 1940, o indivíduo, ao completar 50 anos, tinha uma expectativa de vida de 19,1 anos, vivendo em média 69,1 anos, né, já em 2019, a pessoa de 50 anos teria uma expectativa de vida de 30,8 anos, esperando viver em média até 80,8 anos, 11,8 anos a mais, né, para os homens o aumento foi de 30,2 anos, em relação a 1940, e para as mulheres de 31,8, certo, vejam, então, aí, as, o crescimento que teve, né, na expectativa de vida do brasileiro, como um todo, aqui, entre 20 e 24 anos, né, homens tem 4,6 vezes mais chances de morrer do que mulheres, bem, aqui, tá, uma grande questão importante sobre expectativa de vida, né, por que que os homens tem expectativa de vida mais baixa, né, consideravelmente mais baixa do que as mulheres, né, em 2019, um homem de 20 anos tinha 4,6 vezes mais chances de não completar os 25 anos do que uma mulher do mesmo grupo de idade, é na faixa entre 15 e 34 anos que existe a maior disparidade entre a taxa de mortalidade da população masculina em relação à feminina, vejam como é cedo, né, esse fenômeno pode ser explicado pela maior incidência dos óbitos por causas externas ou não naturais que atingem com maior intensidade a população masculina, né, e que causas são essas, né, homicídios, suicídios, acidentes e afogamentos passaram a desempenhar um papel de destaque de forma negativa sobre a estrutura por idade das taxas de mortalidade, particularmente dos adultos jovens do sexo masculino, tá, então, se nós for ver a população por número, né, de mulheres e homens, tem muito mais mulheres do que homens, né, no Brasil, em todos os estados de forma geral, só que se a gente for ver o número de nascimentos, tá, nascem mais homens do que mulheres, né, no país, proporção aí de 5 para 3, né, em média. Bom, se nascem mais homens do que mulheres, por que que na prática temos mais mulheres do que homens na população? Tá ali a resposta, porque morrem muito cedo, tá, essa é a resposta básica para essa questão, né, Os homens vão morrer muito cedo por questão de criminalidade, vão muito mais para o mundo do crime, enfim, de cada 10 presídios, né, 9 são masculinos e 1 é feminino, para vocês terem uma noção. Então, né, isso acaba se tornando um problemão. Em primeiro lugar é a criminalidade, né, depois acidente de trânsito, tá, depois aí vai entrar, olha só, suicídios, né, afogamentos, né, Então, vejam quanto, né, o homem acaba sendo, né, bem mais vitimado nessa questão aí, e desplicente também com a sua vida, né, e depois mais ainda, né, em faixas etárias maiores aí que nós vamos ver, né. Então, é um problemão, né, essa questão aí, porque acaba morrendo muito mais os homens. Essa sobremortalidade masculina, né, ela fica abaixo de 2 a partir dos 45 anos, né, Em 1940 a diferença não passava desse nível em nenhuma faixa etária. O cenário atual reflete o processo de urbanização e metropolização. Nós vamos ver o conteúdo de urbanização aí neste ano muito fortemente. Em 1940, 69% da população viviam em áreas rurais, tá, onde as condições sanitárias eram bem mais precárias e a mortalidade era elevada no grupo de adultos jovens para os dois sexos indistintamente. Aí depois, com o advento da urbanização, isso mudou, e hoje essa mortalidade está muito alta entre os sexos masculinos, por conta dessas questões aí, né, que eu já coloquei pra vocês. Então, né, o trânsito mata muito o homem, né, e são novos em geral, são jovens, né. Aquela historinha de que o homem é melhor no trânsito e tal é balela, né. As mulheres no trânsito, elas se cuidam muito mais, né, e aí acabam, por consequência, vivendo muito mais. Vão muito menos no mundo do crime, acabam, consequentemente, vivendo muito mais. Então, basicamente é isso, né, o homem quer ter mais a vida louca ali, né, adrenalina, e acaba perdendo a vida aí por motivos, né, evitáveis, totalmente evitáveis. Tá. O que mais que temos aqui? A expectativa de vida dos idosos aumentou 8,3 anos de 1940 a 2019, né. Na fase adulta, em geral, houve declínio nos níveis de mortalidade, né. Longevidade dos brasileiros ia aumentando ao longo do tempo, como os gráficos todos demonstram, né. Então, enfim, houve um aumento gigantesco aí na expectativa de vida do brasileiro, né. Espírito Santo tem a menor taxa de mortalidade infantil e a MAPA a maior. Como já mostrei ali pra vocês também anteriormente. O que mais que temos aqui? Rondônia, nem metade das pessoas completam 60 anos, chegam aos 80. Tá. Santa Catarina é o melhor estado, né, com mais expectativa de vida. Espírito Santo, São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Minas, né, também com valores altos aí. E no outro extremo aí temos Maranhão e Piauí. Em nove estados do país, a expectativa de vida ao nascer das mulheres ultrapassa 80 anos. Na maioria na região Sul e Sudeste. Com exceção do Rio Grande do Norte e Distrito Federal. Tá. E ali vai indo, falando dos outros estados, né. A mortalidade masculina supera a feminina, né. Contudo, a expectativa de vida dos homens de Santa Catarina, né, é superior das mulheres dos estados de Roraima. Né, Maranhão, Rondônia, Piauí e Amazonas. Tá. Então vai trazendo aí várias peculiaridades do nosso país por estado, né. Mostrando a tamanha diferença que existe, né, de um estado pro outro nessa questão aí da expectativa de vida. Muito a ver com as condições, né, de vida, de oportunidade de emprego, de urbanização, enfim. Enfim, tudo isso conta. Tá. A expectativa de vida vai ser maior por vários motivos, né. Se a criminalidade é baixa, a expectativa de vida aumenta. Se o grau de instrução da população é alto, né, o pessoal estuda mais, a expectativa de vida vai aumentar. Se essa população tem acesso a um bom sistema de saúde, a expectativa de vida aumenta. Cada fator desse influencia muito, né, e o contrário é verdadeiro. Se tem a falta de um desses fatores, né, baixa expectativa de vida. Então, educação, saúde, né, criminalidade, saneamento básico, né, bem elaborado, né, bem satisfatório, aumenta a expectativa de vida. Porque vai baixar a taxa de mortalidade infantil, começa lá no início, né. Enfim, e aí, quando a gente avança na faixa etária, aí dos 45 anos em diante, principalmente, o homem novamente vai ter ali uma alta mortalidade. Porque há uma displicência com a questão da saúde, né. Acabam morrendo aí, principalmente por um tipo de câncer que é altamente evitável, que é o câncer de próstata, né. O câncer de próstata é o câncer, né, hoje, mais evitável que tem, curável, né, 100%, enfim. Basta que seja detectado cedo, né, fazendo exames, né, seja o de sangue também, ou de toque, né. E querem dar uma de machão aí, não fazer exame de toque, né. E precisa ser feito pra detectar, né, um possível câncer de próstata o mais cedo possível. E assim que ele é detectado cedo, né, se consegue a cura 100%, né, e vai vivendo tranquilamente sua vida. Não adianta descobrir um câncer de próstata, né, avançado, porque daí a chance de cura cai pra caramba. Como qualquer outro tipo de câncer, né. O de próstata é o que mais mata homens aí em faixas etárias mais elevadas, né. Por pura falta de ir no médico fazer um exame, né, fazer exame de verificação, né, de rotina, pra ver como é que tá a próstata, né. Então, é o tipo de câncer, repito, né, mais evitável que tem. E tem muito homem mesmo assim perdendo a vida pra esse câncer, né, completamente evitável. É terrível, né, infelizmente isso acontece, né, campanhas vêm sendo feitas aí intensas pra que os homens venham a fazer os seus exames de rotina. Mas muitos aí acabam negligenciando isto, né, e não fazem, literalmente. Bom, acho que ficou bem explicado esses dois indicadores aí, a mortalidade infantil, né, a mortalidade geral e uma análise da população brasileira, né, e quanto a expectativa de vida é importante e como ela explica, né, e como ela nos dá um panorama de como tá a qualidade de vida dessa população. Então, né, em locais onde a expectativa de vida é mais alta é porque tem vários indicadores ali que estão muito bem, né, e aonde é mais baixa quer dizer que demanda mais investimento. Por isso, a importância do censo, né, é primordial pra que se chegue nesses outros números aí desses outros indicadores, né. Tudo começa pelo censo, tem o censo por base. Certo, pessoal? Até a nossa próxima videoaula. Vai ter aí uma atividade pra vocês, né, em breve, sobre esse tema, né, uma avaliação pra vocês realizarem aí com base na videoaula, tá? Isso é importante, né, com base aí na videoaula. Toda avaliação que eu coloco pra vocês tem por base nessa aula aqui e as aulas que eu passo pra vocês. Nada mais do que isso. Certo? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.